Já estamos de volta aqui no Brasil em Dia e o Banco Central administra um sistema para que as pessoas consultem e resgatem valores esquecidos em bancos e instituições financeiras. Mas esse sistema tem sido alvo de criminosos que aplicam golpes para roubar dinheiro e também informações pessoais das vítimas. Por isso, é importante, gente, ficar atento e tomar as medidas necessárias para se proteger. O serviço de valores a receber é coordenado pelo Banco Central. Lá o cidadão pode consultar se tem dinheiro esquecido em alguma instituição financeira. Empresas também pode utilizar. E caso alguém tenha valores a receber, o serviço explica como resgatar. Mas esse dinheirinho extra já encheu os olhos de muitos golpistas em todo o país. Por isso, o Banco Central alerta para fraudes envolvendo o sistema. Em um dos esquemas, a vítima se depara com publicações em páginas falsas na internet, simulando o Banco Central. E recebe notificações via WhatsApp, dizendo que tem valores a receber. A partir disso, os aproveitadores cobram taxas indevidas e pedem dados pessoais para que a vítima tenha acesso aos supostos valores. Em seguida, somem, causando grandes prejuízos às vítimas, porque além do pagamento indevido, elas também acabam expondo os seus dados. E são várias modalidades de golpe. Tem o caso do resgate do CPF, do saldo disponível no banco, o da retirada de dinheiro. Os nomes mudam. Mas o objetivo é o mesmo, roubar as pessoas. No final do ano, ali na última semana de 2023 e agora no início de 2024, a gente tem notícias de que os golpistas estão mais atuantes. Nós temos o nosso canal de atendimento, o Fale Conosco, em 145, e muitas pessoas ligam para confirmar as informações dos golpistas, ligam porque já caíram no golpe. Então, os nossos canais de atendimento são um termômetro do que às vezes está acontecendo na rua. O Banco Central alerta que não cobra nenhuma taxa a quem usa o sistema de valores a receber. Por isso, para não cair em golpe, aqui vão algumas dicas. O único site onde você pode consultar e saber como solicitar a devolução dos seus valores, da empresa ou de pessoas falecidas é valoresareceber.bcb.gov.br Todos os serviços dos valores a receber são totalmente gratuitos. Não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. O Banco Central também não envia links nem entra em contato com você para tratar sobre valores a receber ou para confirmar os seus dados pessoais. Só a instituição que aparece no sistema de valores a receber é que pode te contactar e ela nunca vai pedir sua senha. E para sua proteção e de seus dados, nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. Esse representante do Banco Central explica que, em 2023, haviam 13 bilhões de reais retidos nos bancos, esquecidos pelos correntistas. Até agora, 7 bilhões e meio já foram resgatados e ainda existem 5 bilhões e meio para serem devolvidos. Ele reforça que o sistema é seguro e que as pessoas precisam buscar informações sobre como resgatar o dinheiro. A gente tem toda uma preocupação da melhor prática para acesso ao sistema. Mas o problema é que essas pessoas que caem no golpe, elas não chegam aqui no sistema. Elas são desviadas, elas são capturadas para acessar páginas falsas, sistemas falsos. Então, a melhor arma que nós temos é a comunicação, é a informação, é a educação. É isso mesmo.